Fala galera, beleza? Eu sou o Henrique Corbeira e continuando vídeos do máscara, vocês vão ver como eu fiz o molde dele. Existem várias maneiras de você fazer o molde para usar o silicone. Você pode fazer de gesso especial, você pode fazer de resina epóxi, você pode fazer de fibra de vidro. Eu optei por fibra de vidro, então fica aí a seu critério, vai depender também do seu orçamento. Se tiver um bom orçamento, melhor utilizar aí uma resina epóxi. Vai ficar um trabalho com menos chance de dar aí contaminação e tudo mais, que o silicone ele é meio chatinho de trabalhar com algumas situações. Tendo alguns cuidados, dá para usar tranquilo o gesso e a fibra de vidro. Então vamos lá, lembrando que aí embaixo tem minhas redes sociais, me segue lá no Instagram. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e acompanha comigo o vídeo aí. Então galera, lembrando que no vídeo anterior, que está no cardzinho, eu terminei a modelagem e preparei a base embaixo ali, a parte do pescoço. A primeira coisa a fazer é dividir a peça, buscando não ter nenhum negativo, por isso eu já tirei a orelha dele. E eu optei por fazer a primeira parte de trás, por não ter muitos detalhes. E caso viesse a dar algum defeitinho, não iria ser tão prejudicial assim. Eu crio ali algumas chaves, para poder encaixar o molde depois, encaixo ali o cano, que é por onde vai ser injetado o silicone. E esse processo tem que tomar muito cuidado, tem que fazer com calma, é demorado. Essa parte aí demorou mais ou menos umas 4 horas para ser feita, só essa cama. Eu passo vaselina mesmo, na peça toda, e preparo um gel para aplicar com o pincel, e aplico uma camada bem fina, bem uniforme, espalhando bem e tomando cuidado. Porque como eu passei vaselina, ela deixa a superfície escorregadia. Na parte com plastilina, eu não passei vaselina. Vou passando, e entre essas camadas, o tempo de espera é só o ponto dela gelificar. Eu não posso deixar ela curar totalmente. A partir da terceira camada, eu adiciono fibra picada na mistura. Ele já vai dar uma preenchida melhor, não vai correr o risco de trincar pelo encolhimento da resina poliéster. E aí eu deixo curar até o outro dia, e eu removo toda a plastilina com cuidado, para não estragar a minha matriz, a minha modelagem. Tem que ter bastante paciência, tem que fazer com cuidado. Ali a borda, eu não preciso limpar certinho, porque depois eu vou cortar toda essa borda. E assim eu posso tombar a peça e fazer a parte dos detalhes com a face para cima. Isso me dá muito mais precisão, muito mais preenchimento e menos chance de bolha. Eu faço duas camadinhas puro, e depois a camadinha com a fibra de vidro picada. A fibra de vidro picada, ela vai ajudar a uniformizar a superfície, porque ela vai no cantinho ali, que a manta ou a fibra picada maior não iria. Então, eu uniformizo toda a superfície primeiro. E no outro dia, usando até uma roupa ali protetora para evitar de me contaminar com a fibra picada, porque em mim encosta muito. Eu aplico, né, então eu já tinha secado as duas camadas, então os dois lados estavam iguais. Eu aplico de novo um pouquinho de gel para a fibra aderir ali e ficar mais fácil de aplicar. Aqui eu estou usando a fibra picada com o picotador de rove, que tem um videozinho aí que eu explico, mostro como usar. Então, parei de usar a manta já há muito tempo, que é um trabalho bem mais limpo, utilizando o picotador de rove. E ali eu faço o molde um pouquinho mais reforçado. Eu não tento fazer um laminado bonito, não. Eu preciso de um molde forte, então eu tenho que tomar cuidado com a questão do encolhimento. Ele vai encolher porque eu estou usando resina poliéster. Então, a resina epóxi, ela seria bem melhor nisso daí, porque o encolhimento dela é menor. Porém, o processo, o tempo de trabalho é bem maior. Eu prefiro trabalhar com a poliéster e qualquer coisa ali, arrumar o molde e tudo mais. E eu trabalho isso no olhômetro mesmo, você consegue ver quando está muito translúcido, você consegue ver o gel embaixo. Então, ali dá para a gente ver que o gel já está quase todo coberto. A gente não consegue mais ver o cinza, o clarinho ali por baixo. Então, ele já está grossinho. Existem formas de você medir, mas a partir do momento que você vai trabalhando com a fibra, você vai sabendo. E como ali é o roubo implicado, tem que tomar um cuidado para você espalhar isso uniformemente. Então, a forma que eu espalhei ali, seria como se fosse uma aplicação de manta. Então, cada vez que eu apliquei, foi como se fosse uma aplicação de manta. Porém, quando a gente usa manta, a gente vai intercalando. Então, seria uma camada de manta, na verdade, seria uma e meia do que eu usei, porque a manta vai intercalando, né? E eu já apliquei ali de forma uniforme. Lembrando que eu fiz dos dois lados, de forma uniforme, na espessura, para nenhum lado forçar mais que o outro, ele não tem um lado mais frágil que o outro. Depois disso, eu crio a furação, para o parafusar com porca-borboleta, limpo a bagunça ali. Corto o excesso com tesoura, depois eu uso a esmerilhadeira para cortar todo o excesso ali, já deixando o acabamento legal, já ali com o coletor de pó e tudo mais, para não ter muitos problemas. Mas, façam isso numa área aberta ou com coletor de pó, porque senão você vai jogar fibra de vidro para tudo quanto é lado. E depois disso, é só abrir com cuidado. E vocês podem ver que a plastilina, ela vai soltar do molde. Ela vai grudar em algumas partes, depois é só limpar. E toda vez, na hora de abrir, ali, tem seus contratempos, né? E aí sempre vai sair facinho. Então, é legal você ter algumas ferramentas ali, barras de metal ali, alguma coisa do tipo, para você poder alavancar ali e forçar o molde, buscando encaixar em partes que você não vai agredir, né? Uma região que é importante para o molde ou principalmente para a sua cópia, né? Então, ali eu forcei na parte do ombro, onde não tinha nenhuma, nenhuma parte de silicone. Então, não vai forçar no rosto, na parte da cabeça ali, porque senão vai danificar a sua cópia, né? Então, eu limpo primeiro o excesso com ferramenta de modelagem. Cuidado para não usar ferramentas afiadas, né? De metal, porque pode estragar o molde. E depois, com o tínio, eu faço toda a limpeza. Faço uma limpeza bem bruta mesmo, depois água e sabão, bastante, que não vai ter erro. Uma outra dica é você deixar ali o seu molde curar, né? Totalmente ali durante os cinco dias, né? Depois de cinco dias a resina está curada e aí você não vai ter nenhum material liberando. Então, se você tiver esse tempo no seu projeto, então é legal você pensar nisso na hora de fazer o seu orçamento também, deixe ali ele cinco dias ali de resguardo, vamos dizer assim, para ele eliminar tudo. E durante esse processo, você pode ir fazendo ali a limpeza com o tínio, porque aí se tiver alguma coisa mal curada, alguma coisa do tipo, o tínio vai remover. Então, nesse processo eu fiz, eu não esperei cinco dias, eu esperei uns dois, três dias, mas todo dia eu ia lá e aplicava tínio, e limpava esfregando bem, e depois água e sabão, para também não deixar o tínio ali agindo muito tempo na resina. O tínio não tem problema você limpar ali rapidinho, não é legal você, tipo, encher ali de tínio, e deixar ali empossado, porque ele pode dar problema. Então, passe bem a estopa, você vai ver principalmente no primeiro dia, quando você limpar, ele já vai sair ali um residuzinho, então numa parte com detalhe, tome cuidado, use um pincelzinho, para não ter perigo de amolecer a resina, e tirar ali camadas, e depois ele vai estar preparado, para a gente fazer o processo de preenchimento do silicone, e no próximo vídeo eu vou mostrar ali um processo, e encaminhando para outro tipo de enchimento de molde. Beleza? Então, espero que tenham gostado, se ficou alguma dúvida, eu sempre comento aqui, é mais fácil, se você tiver uma dúvida, falar comigo lá no meu Instagram, segue lá, manda um direct para mim lá, que fica mais fácil de eu falar com vocês, do que ter que vir aqui nos comentários e responder, às vezes fica difícil, é muito vídeo, é muitos comentários, então se precisar de alguma coisa, vai lá, me chama lá no Instagram, que eu ajudo vocês aí, no que precisar, tá bom? Lembrando que essa série, ela foi iniciada lá com o livecast, a modelagem, agora o molde, e vai ter aí a cópia em silicone. Deixe aquele joinha, que ajuda bastante a gente, e compartilhe aí com quem você sabe que pode ser útil esse vídeo. Beleza? Falou, e até o próximo vídeo.